Olá, muito bom dia pra todos vocês, é claro sempre acompanhando a Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa, o nosso último programa de 2015, já amanhã é São Silvestre, então não teremos Ateliê na TV, mas no dia primeiro e assim como na próxima semana, programas inéditos pra todos vocês e hoje a Maria Helena Gobbi veio especialmente de Campinas pra mostrar a técnica do Pet Aplique, trouxe tecidos diferentes da Estilotex, o Pet Aplique que encantou o Brasil inteiro ao longo desse ano, principalmente com panos de copa, toalhas, né, peças que vocês irão preparar, seja pra dar de presente ou até pra vender. Teve muita gente que aproveitou a crise, como todos falam por aí, e saiu preparando peças tão lindas como essa da Maria Helena Gobbi e vendendo, trazendo uma renda extra pra casa. Bom dia, você sentiu isso também, Gobbi? O pessoal preparando as peças, pensando na venda, uma renda extra. Com certeza, sempre, né, é uma boa opção, né, eu por exemplo já tô há 15 anos, né, vivendo de artesanato. Muito bom, né. Então é, eu gosto, vivo de artesanato. E o legal é que as pessoas começam a fazer, parece uma brincadeira no começo, às vezes faz pra uma peça pra si mesma ou pra dar de presente, e quando nem percebe, a vizinha já encomendou uma, duas, é outra prima, é a filha, e aí sai vendendo, né. É verdade, é verdade. Então a brincadeira do artesanato, o hobby, como muitos falam, acaba se tornando até uma renda extra. Com certeza. E é gostoso, né, o pano de copa, o pano de prato, sempre vende, né. Sempre vende, é, sempre vende. É uma boa opção, uma boa alternativa também, né, pra começar o ano aí agora numa boa, né, Já ganhando um dinheirinho essa, escola, importa. Vem muita conta em janeiro, hein. Então já pode se empolgar e começar. Ótimo. E todas foram trabalhadas no pet aplique, né. É, eu usei uma técnica do barrado de sem costura. Sem costura. Tipo assim, eu gosto da máquina, mas eu não me dou muito bem com a máquina de costura. Então eu fiquei pensando, o que fosse bom pra mim, seria bom pra uma pessoa que também tem essa mesma dificuldade que eu tenho de encarar a máquina de costura. Entendi. Ou que não tenha própria máquina. Ou que não tenha. Claro, claro. Até por N condições, motivos. Aí eu fiz sem querer lá em casa e deu certo. Eu faço o barradinho sem costura máquina, com cola pano e depois eu uso o barrado que vai por cima com a termocolante da Estilotex. E aí faz um caseado decorativo também. Aí eu faço o caseado, é por isso que ele realmente não sai, porque ele tá com a cola pano, tá com o termocolante e tá caseado. Ah, e eu posso lavar ele normalmente? Pode, tranquilamente. Perfeito. Aqui você já está com o termocolante, né? É, eu tô com o termocolante da Estilotex, só apliquei a arte. É, eu acho que o pessoal mais ou menos já sabe, né? Eu só vou dar uma riscadinha aqui. Sempre risca naquela parte mais lisa do termocolante, tá? Esse aqui, ele tem essas duas curvinhas aqui, né? Mas eu optei em fazer uma linha reta. Mas a gente tira aqui, ó. E a hora que vai recortar, você pode recortar reto, tá bom? Aqui é o processo normal. Sempre deixa pelo menos na base de meio centímetro da risca do lápis. Não corta assim rentão, porque isso aqui que vai ajudar com que ele fixe bem. Aí a gente vai usar o tecido que a gente vai escolher. Primeiro eu escolho um barrado de baixo, que é o que eu falo que é o primeiro barrado. Depois eu escolho o segundo. Então eu escolhi um barradinho aqui da Estilotex de pera e um tom de verde que combine. Aqui, eu não sei se você quer que eu transfira ele pro tecido, ou se eu já posso seguir... Não, só explicar como... Só explicar, né? Então aqui, ó, recortei ele, peguei o meu tecido, coloco ele do lado do avesso, eu ligo o ferro na temperatura de algodão, venho aqui com o meu termocolante e passo. De 15 a 20 segundos, tá? Feito isso aqui, ele vai estar aqui coladinho já no termocolante, tá? Só lembrando que é de 15 a 20 segundos em cada uma das partes, né? Então para 15 segundos com o ferro, mais 15 segundos do outro lado... Senão ele vai descolar, eu vou achar que não é legal, isso, obrigado. E aí sim, faz durante toda a peça, né? Correto, isso. Então agora tá coladinho aqui no termocolante, agora eu vou recortar, agora eu recorto rente e arrisca do lado, certo? Venho aqui e vou recortar. Olha que peça gostosa de se fazer com a criançada agora, é claro que na hora do ferro, o papai, a mamãe, a vovó, vai tomar cuidado, mas é uma peça tranquila, né? Para a criançada recortar, tirar ideias junto com as crianças, tem cada tecido bonito hoje, né? Tem, é um mais bonito que o outro, né? Hoje também tem muita opção, né? Dessas réguas no mercado, para fazer esse outro acabamento que eu faço em cima, né, Doutor? Tá, então fica assim, a gosto da pessoa. Aqui e aqui. Pronto, certo? Agora, eu já trouxe, eu não dou uma medida exata, porque assim, cada pano de copa, normalmente se a pessoa vai comprar para fazer a bainha, ele vai dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então o que eu falo para a pessoa fazer? Pegar o pano de copa, tá aqui, deixa eu pegar ele. Pego o meu tecido, vou fazer esse aqui daqui, esse aqui, certo? Ponho ele embaixo. E dou uma medidinha aqui do lado, eu vejo quanto que vai sobrar aqui, eu venho, vinco com o ferro. Vinco ele aqui, dos dois lados. Dou uma marcadinha aqui. E vou passar a cola. Passo a cola pano. Isso aqui é só para ter uma segurança maior. Você pode olhar, que eu estou sempre medindo aqui pela lateral do meu pano de copa. Passo aqui, passo aqui. E esse verde está uma cor bem verão, né, bem alegre. Bonito, né? Aí eu dobro. Dobro no meio, mas dou uma descidinha de mais ou menos um dedo, porque eu vou fazer como se fosse um envelope. Passo a cola pano aqui também. Vocês viram que ela fecha todo o tecido primeiro? É, eu fecho a lateral e depois eu dobro ele no meio, desço um pouquinho, tipo assim, um dedo e venho aqui e passo cola. Ele vai ficar um envelopinho, tá? Ó. Está dando para ver, né? Ótimo. Essa parte que eu fiz de envelope, eu vou passar a cola pano aqui em cima de novo. E vou virar ele para cá. Aí, com o meu termocolante já recortado com o tecido, eu vou dar o acabamento final. Então, ele vai esconder essa parte e vai ficar com o acabamento direitinho. Vai ficar bem arrematado. E ninguém nem sabe que eu não costurei a máquina. Aqui na lateral, olha, eu dou uma levantada, prendo esse tecidinho aqui, prendo esse aqui aqui do lado, ó. Para ficar bem acabado. Tá bom? Aqui, aqui, acerto aqui do outro lado. Impressionante como um tecido, né, com o termocolante, ou até mesmo sem o termocolante, já dá um up nessa... Isso, aí você pode... Esse pano de copa aí, que estava super simples, né? Então, ele fica legal e dispensa, assim, se a pessoa não quiser colocar o aplique, ela pode só fazer o pano de copa com o amarrado. Então, quer dizer, só para a gente recapitular para o pessoal que está ligando agora o televisor. Aqui no café, nas outras peças, a parte de baixo, então, você pega o tecido, faz o envelope que ela fez, que ela fez as duas dobras, depois você vem com a cola pano, e a cola pano você não colou em todo o tecido, só naquela parte de cima. Só na lateral, é. Então, teoricamente, ele está meio que solto no meio, mas não aparece, né? Não aparece, não aparece. E aí, ela vem com o termocolante por cima de tudo isso, né? E dá esse acabamento, juntando todas essas duas peças de tecido e deixando ela bem colada no pano de copa, até porque esses panos de copa, a professora Maria Helena Gobi já comentou que poderão ser lavados normalmente aí na sua máquina de costura. Então, nós vamos fazer o seguinte, antes de a gente continuar e ela vai trazer mais dicas, eu quero agradecer, mostrar os produtos da Estilotex, todos esses tecidos que estão na nossa bancada, são os tecidos da Estilotex. Tem novidade para você que acompanha sempre o nosso programa, a Estilotex sempre buscando tendências e inovações. São produtos para pintar, bordar, feltos, barbantes, felpas, manta adesiva, forro, bordado inglês, passa-fita, uma gama de tecidos de decupagem, patchwork. E claro que fez questão de convidar a Maria Helena Gobi para mostrar para vocês esse tecido de fruta de patchwork, num pano de copa também da Estilotex. A equipe da Estilotex deseja a todos aí um ano maravilhoso e que vocês comecem o ano arrasando nas passarelas do artesanato. Entre no site da Estilotex e conheça toda a linha de produtos. Um beijo para Simone, para Tatiana e Marlene, para Luiz Fabiano, para toda a turma da Estilotex. E que seja um ano de 2016 espetacular para a Estilotex, com muitos lançamentos, entre outras novidas. Eu quero aproveitar também a nossa audiência de final de ano e falar de duas sapatilhas que foram sucesso de vendas. Então você aí que tem uma máquina de costura e até uma máquina de costura mecânica, observe que essas sapatilhas servem na sua máquina. E é legal porque elas vão valorizar muito o seu trabalho de artesanato. Essa sapatilha é a de cordão. Repare que você coloca ali de dois a três cordões. É o cordão triplo, como todo mundo fala, né? Para quem trabalha com pano de copa, para quem trabalha com toalha, jogo americano. Ela é muito legal, muito simples de você trabalhar com essa sapatilha. Sapatilha que é muito clara, né? É muito fácil na hora de você manusear. Além dessa sapatilha, eu vou aproveitar também a nossa audiência e mostrar uma sapatilha que é de miçangas. Que ela aprende as miçangas e também lantejoula. É muito legal. O pessoal que trabalha na moda também aproveita muito desse acessório, né? Na hora de costurar. Muita gente faz saia, aquelas calças lindas, shortinho. Agora para o verão vai utilizar bastante. Você vai poder trabalhar com aquelas miçangas e até também com as lantejoulas. E repito, hein? Esta sapatilha, assim como as diversas sapatilhas que nós estamos mostrando ao longo desse ano aqui pela TV Gazeta, servem até em máquina de costura mecânica. Mas aí muita gente me pergunta, Doutor, eu não tenho nem ideia como utilizar essa sapatilha na minha máquina. Qual é o melhor ponto? Qual é o tamanho do ponto? Se eu posso trabalhar com ponto decorativo? Aí sim, nós tivemos um cuidado de ao longo desses anos, né? Temos mais de 15 DVDs gravados com grandes profissionais do mundo do patchwork, do mundo da costura. Tem com a Marcia Baraldi, tem também você que gosta de Helena Cândido, tem com a Margarete, tem com a Lia Pavan, tem com a Camila Martins, tem com a Renata Silva, tem com a Luciene, tem com a Taíde Depizol, a Priscila Muller. E todos esses DVDs que vocês estão vendo na nossa bancada irão mostrar passo a passo como trabalhar com essas sapatilhas. Você que está de férias, aproveite as suas férias e entre em contato, porque tem plantão hoje para você adquirir as sapatilhas e tirar todas as suas dúvidas pelo 0-11-3888-1300. Ou você de São Paulo sabe, é só ir pessoalmente lá na rua Turiaçu 1267, em Perdizes, lá você tira dúvidas com as meninas de como utilizar esses acessórios no seu dia a dia. Vamos para a nossa aula aqui, porque o Pano de Copa é sucesso, hoje é nosso último programa de 2015, né? Já que amanhã é ação silvestre, todo mundo vai assistir aqui pela TV Gazeta, né? E aí a Maria Helena Gobi já está colocando agora mais acessórios? É, então, dá a dica que agora a Estilotex também está fabricando bordado inglês e passa-fita, né? Então, mesmo processo. Antes de eu começar a fazer o ponto caseado, eu dou uma levantadinha aqui no meu termocolante, ponho ela embaixo aqui, ó, acerto a lateral dela, dou uma dobradinha e pronto. Aí venho aqui, passo o ferro pra ela ficar mais vincadinha, mais assentada, e faço o ponto caseado normalmente. Tem até um pano aí, acho que tem dois panos de copa aí, depois se você quiser mostrar, que tem esse processo já feitinho, já caseado, tá? Não sai, não tem problema nenhum. Aqui do lado, eu já trouxe um começado ponto caseado. Porque eu acho legal mostrar, olha, eu começo aqui pela lateral, eu prendo o pano de copa, prendo um pouquinho do meu barrado, e esse barradinho de cima, tá? Então, ele fica muito bem fixo mesmo. Aí o pontinho caseado, eu vou começar a fazer um aqui, mas isso acho que quase todo mundo já sabe, né? Eu entro e saio, a minha agulha passa aqui, ó, a linha passa por debaixo. Segura, segura que eu quero mostrar, ó. Você sempre trabalha com a linha da cor do tecido? É, normalmente eu gosto, tá? Tá, mas se não tem, de tudo caso, aí eu trouxe até a beijinha ou a marrom, que daí se encaixa bem. Então, vamos lá, eu coloco aqui, saio na beiradinha aqui do meu aplique, a linha passa sempre por debaixo da agulha, e você puxa. Você puxou, ó, já fechou o pontinho caseado. Eu vou fazer isso na minha peça todinha. Então, quando você pega o seu pano de copa, você pega o tecido junto, é isso? Pego, ó. Pego, ó. Aí, ótimo. Tá? Aqui eu tô pegando o pano de copa e o barrado de cima. Sim. Essa lateral eu peguei, o pano de copa, o barradinho de cima e um pedacinho do de baixo. Porque assim ele fica bem feitinho, sem problema nenhum, não tem como sair. Em algumas peças prontas, se você depois quiser mostrar, se der tempo, dá pra você perceber bem. Eu vou fazer isso a volta todinha. Eu vou ocasiar onde? Somente em cima do meu barrado de aplique. Desde que ele me pegue aqui, ó, ele tem que pegar toda essa parte. E essa lateral, que é pra o acabamento ficar bonito, não ter problema de sair, pode lavar à vontade, usar à vontade. Mesma coisa com o bordado inglês, tá? E assim você vai fazendo até o final. Aqui eu vou fazer de conta que eu acabei. Porque as pessoas me perguntam muito como que eu acabo o meu ponto caseado. Eu venho aqui, ó, vou descer, vou virar, vou passar, pegando a trama do tecido de algodão aqui da sacaria, do pano de copa, faço uma laçadinha, passo e dou um nozinho. Venho aqui e corto o rente. Olha o arremate. Vamos fazer mais um pra não ficar dúvida? Cortei. Se dá pra vir aqui, só pra pegar, aproveitar que o carioca tá bem de perto, ó. Eu passei por debaixo, aqui. Pego só uma traminha do pano de copa, ó. Vou fazer uma argolinha e vou passar dentro, ela vai formar um nozinho. Pra essa ponta não ficar aparecendo, eu passo novamente, tá? Puxo e corto o rente. Não vai sair, não tem como escapar. Então não fica aquele monte de linha, nem aquele monte de nó. Agora outra dúvida que o pessoal tem. Aí como eu recomeço? Eu não dou o nó, eu venho de baixo pra cima. Aqui, ó, no último pontinho que eu dei. Tá dando pra ver? Aqui, venho. Seguro lá embaixo. Passo dentro desse último pontinho. E já vai formar o nó. Então nem parece que você tá continuando o seu bordadinho, o seu ponto caseado. Perfeito, né? E ele vai embora. Aí novamente, terminou o mesmo processo que a gente acabou de fazer. Entra, rente, vira. Pega o fiozinho do tecido do pano de copa, ó. Passa na laçadinha. Passa mais uma vez, só pra perder a linha lá dentro. E corta a rente. Quer dizer, toda essa ponta aqui sobra, você faz o mesmo processo. Aí ele fica direitinho, não fica aquele monte de nó, aquele monte de fiozinho. Tá bom? Que é o acabamento ideal, né? É, que é o acabamento. Pode ver que todos esses aí, até o do bordado inglês, esse que tá mostrando agora também, ele tá caseadinho por cima. E eu percebo que algumas peças, além de você fazer o barrado, né? Dos panos de copa, com o bordado, com o próprio tecido, né? Com esse acabamento, você faz um aplique, como é o caso do café. Do café, é. Da galinha. Isso. Aí, se você trabalha com aplique arte, aí você vem só com ele colando com a cola pano. Não, aí eu trabalho com aplique arte. Aqui, então, ó. Tem o café, ó. Isso. Só o pessoal entender, e ali atrás tem a galinha. Aí você recorta parte por parte. Aí é a maneira tradicional do aplique. Do aplique. Aí é tradicional. Termocolante, igualzinho eu fiz aqui no barrado, você transfere o desenho. A única diferença é que você trabalhou com o caseado em volta também de toda a peça. Em volta toda a peça. Tá. A única coisa que eu uso cola é só nesse barradinho de baixo, nesse barrado reto, que não tem enfeite nenhum, né? Que é o primeiro barrado, que eu falo que é o barrado, o primeiro barrado e o segundo barradinho, que é o de cima. Agora, eu não sei se o pessoal de casa dele também fica solto, né, ó? Fica, ele fica solto. Por isso que ela não cola, ela só cola uma parte dele, né? Isso. Porque a intenção dele é ficar solto mesmo pra dar esse charme, por isso que ela só aplicou a cola pano. E aí o avesso fica bonitinho também, né? Fica perfeito, né? Fica limpo o avesso. Todos esses panos de copo foram feitos nessa técnica aí. Então a sugestão é deixar ele mesmo solto, né? É, deixar solto. Porque muita gente pergunta, quando a gente deixa ele na ponta, né, se vai desfiar, se tem que passar tempo ele aí. Não, não precisa. Ou se caseia. Nesse caso aqui, como a ideia é ficar solto mesmo... Porque ele tá duplo, né? Não tem essa preocupação, né? Ele tá dobradinho aqui, ó. Porque todas as partes que eu cortei, ela tá colada. Ó, aproveitar que a câmera tá aí. Então você fechou aqui e passou a cola pronta. É, fecho as duas laterais. Duas laterais primeiro. Venho aqui. Vinca, né? Vinco, bonitinho no ferro, né? Passo a cola, fecho. Aí eu venho aqui, dobro ele no meio. Aí depois que eu dobro ele no meio, eu dou mais uma descidinha, tá? Que eu quero que sobra um dedo mais ou menos, aqui em cima. Aqui eu passo a cola, venho aqui, assento com a minha mão a cola e tá feito. Ela pode tanto colocar ele assim, como assim. Os dois jeitos. Porque de qualquer maneira, quando você virar... Vai esconder. Ele vai tá, não vai aparecer, não vai descrear, porque ele tá com a cola e tem o termocomante. Agora, a cola pano você só passa nessa faixa aqui. Só nessa faixa. A hora que eu transfiro a cola pano pro meu pano de copo, é nessa faixinha aqui que eu passo. E aqui a gente percebe que ele acaba encaixando, né? É. E você passa o ferro e acaba encaixando no tecido que foi o tecido. E dobro também essa lateral aqui, que não pode esquecer, né? Eu dobro a lateral que é pra dar esse acabamento aqui, ó. Essa lateral dá esse charme pra fazer. É, fica bem acabadinho, né? Porque é com cola, termocolante. Então, tem que ser caprichado. Lindas peças que a Maria Helena Gobi trouxe aqui. Nós vamos mostrar já já as outras ideias, porque os professores vêm com o porta-mala lotado. E ela veio com excesso de bagagem lá de Campinas, viu? Chegou aqui correndo, mas com muitas peças. Aproveitar também, agradecer a Estilotex por todo esse ano, por todos os seus lançamentos. Muita gente perguntando aonde encontrar os produtos da Estilotex nas lojas de todo o Brasil, né? E pra saber a loja mais próxima, você pode ligar no 0800-771-8395. Vocês estão vendo algumas das estampas aí do patchwork, da decupagem, dos tecidos, né? Mas eles têm bordado em inglês, passafita, cama de variedades de tecidos, né? Felpas, mantas adesivas, barbantes, feltros. Produtos pra pintar e bordar, do qual de excelente qualidade. Um beijo pra toda a família da Estilotex. Desejar um 2016 com muitas novidades aí. E obrigado por esta parceria. Quem ganha com isso é vocês, que trabalham com o patch aplique, você que trabalha com produtos pra pintar, pra bordar. Esses panos de copa da Estilotex. E vende muito, hein? Você que tá acompanhando o nosso programa, não sabe o que fazer no começo do ano. A sugestão da Marilena Gobi foi muito bem-vinda aí, pra você preparar os seus panos de copa, pra dar de presente. Porque vende muito. Todas as mulheres têm os panos de copa que eu sei e gostam de um pano de copa diferente. Também lembrar dos nossos festivais, eu queria aproveitar e falar do nosso festival de bonecas do ano que vem. Você que ainda não se inscreveu, olha só que legal, né? Imagine você passando quatro dias inesquecíveis lá no Hotel Ouro Tour em Campos do Jordão. Só de viajar pro Hotel Ouro Tour e ficar lá passeando já vale a pena. Porque não vai precisar cuidar da casa, não vai precisar lavar, passar, cuidar do marido, do cachorro, sobrinho, nada, nada. Você vai tirar quatro dias pra você ser tratada como uma rainha, pela nossa equipe e pelos professores. Porque além de você não precisar fazer nada disso, vocês farão cursos exclusivos de bonecas, com excelentes professores vindo aí de todo o Brasil e até de outros países, pra trazer pra vocês o quê? As novas tendências, o que que tá em alta nas bonecas, como você vai preparar as suas bonecas. É tudo novidade pra que você saia de lá, além com as bonecas prontas, com muito aprendizado. Vem aí a quinta edição do nosso festival de bonecas. Os ônibus saem de São Paulo de Campinas e dos três aeroportos, levando você com toda a segurança e qualidade até Campos do Jordão. Você vai passear em Campos do Jordão também. Tem karaokê, tem bingo, tem uma programação pra que você, além de preparar as suas bonecas, com todo o material já incluso, você possa se divertir e conhecer novas pessoas. Mas, Doutor, eu não gosto de bonecas, eu gosto de tricô, eu gosto de crochê. Então, não se preocupe, porque também teremos um festival, pra você que gosta de tricô, crochê e bordado, será também no Hotel Orotur, lá no meio da montanha. E legal em todas as nossas viagens, é que nós escolhemos sempre os melhores professores, aqueles professores que querem contar todos os segredos, não escondem nada de vocês. Então, mais do que nunca, você que gosta também do tricô, crochê, anote a data, hein? Do dia 28 até o dia 31 de março, e você poderá, sim, aproveitar o dia de hoje, nosso último programa deste ano, pra entrar em contato e esclarecer todas as dúvidas, pra você poder viajar conosco e se divertir. Tem gente vindo do Brasil inteiro. No site, ateliêcomvocê.com.br, tem a programação de todo o ano que vem, tem festival de patchwork, de boneca, de tricô, crochê, bordado, tem viagens internacionais, sempre com o mesmo objetivo, trazer cursos com grandes professores, pra trazer muita alegria pra vocês que gostam de artesanato e gostam também de viajar. Vamos rapidamente mostrar os produtos da West Press, que tem a linha da McLean, o ferrinho da televisão, que todo mundo procura pro patch aplique, que tem a linha completa aí dos seus produtos, que são os cortadores, são as réguas, base de corte, que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Muita gente procura pela linha da West Press, porque sabe que é qualidade e que é variedade. A empresa que distribui os seus produtos, você já viu aí, é a McLean. Informações no site mclean.com.br, não esquecendo aí que a turma toda tá de férias, pro pessoal visitar o site, porque muitos estão descansando, pra no ano que vem voltarem com um gasto total. Quero agradecer a Maria Helena Gobbi, né, o telefone dela é o 0 operadora 19, ela tá lá em Campinas, na cidade da Marina, da Tota, toda a turma lá. 0 operadora 19, 9790-5460. 9790-5460. Se você quer mandar beijo pra alguém, Maria Helena, fica voltando. Quero o pessoal da Estilotex agradecer você, fechando o ano com chave de ouro na telinha na TV. E dizer que o pessoal agora não tem desculpa pra ganhar dinheiro a partir de janeiro, né? É simples. Não precisa nem de máquina, quem não pode, não tem, não gosta, é cola, linha, agulha e tecido. E bom ano pra todo mundo aí, obrigada pra todo mundo, pras pessoas aí que ligam, mandar um beijo pra você, é uma lista enorme. E o Facebook também é o Facebook barra Maria Helena Gobbi também, mande mensagem pra ela, hein? Maria Helena Gobbi é o Facebook da Maria Helena Gobbi. Eu queria aproveitar o nosso último minutinho, agradecer demais por todo esse ano, por todo o carinho de vocês, são milhares de mensagens, o nosso programa, sim, tem como, o único objetivo sempre trazer alegria, esperança e muito amor. E você que tá passando um momento difícil, esse momento delicado, pode ter certeza que nós estaremos aqui em 2016 pra trazer alegria através do artesanato, e se você fizer o seu artesanato, você vai se sentir muito melhor. Eu sou um testemunho vivo. É verdade, né? Eu tive problema de síndrome do pânico, entrei no artesanato há 10 anos atrás por causa disso. Olha aí, isso é um testemunho pra vocês. Quem me conhece sabe que é verdade mesmo. Olha aí, pra você que tá passando um momento difícil, a professora tá comentando. Amanhã, infelizmente, não tem programa, é a São Silvestre que você vai acompanhar pela TV Gazeta. Um feliz 2016. Estaremos aqui na sexta-feira. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Beijo pra vocês, ó. E até a sexta. Tchau, pessoal. Valeu! Daqui a pouco, meio-dia, confira uma aula de dança do ventre com espadas no Você Bonita. Assista agora, Revista da Cidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.